Obviamente foi com muito trabalho que eu conquistei isso. Ainda não me acho titular absoluto do time. Eu acho que tem um cara que joga no Cássio na minha posição, que é o Robert, que é um cara que tem muita qualidade de seleção paraguaia. Então eu me sinto que estou competindo com ele para ganhar minha vaga no time titular. E obviamente também tem vários caras aí da base que também estão competindo muito bem pela posição.